Por que fizeram uma coisa tão mesquinha? Mestre, não fizemos nada. Então, como explicam isso? Deus está nos castigando por um crime que cometemos há muitos anos. Parece que Ele quer que sintamos a amargura da escravidão. Pois, certamente, somos seus escravos agora. Eu não sou um homem vingativo. Vocês podem voltar para seu pai. Manterei aqui apenas Benjamin. Não! Ouça levar sua voz para mim. Meus homens morreriam por menos. Mil perdões, mestre. Mas essa ideia é impensável. Mestre, eu não posso pretender entender o significado desses estranhos acontecimentos. Benjamin nunca roubou nada em sua vida. Nunca, mestre. E é esperto demais para pegar um objeto tão querido de um homem tão poderoso como o senhor. E não sei como o dinheiro foi parar em nossos sacos na viagem anterior. Talvez tenha sido obra de Deus. Mestre, por favor, poupe a vida de Benjamin, o querido filho de nosso velho pai. A perda de Benjamin iria matar o nosso pai, a quem nós já magoamos profundamente. Tome-me como escravo no lugar de Benjamin e deixe que o rapaz volte para nosso pai. Não, Benjamin ficará comigo. Tome-me como escravo no lugar de uma vez. Não, senhor! Não, senhor! Eu sinto muito, mestre. Devemos levar o rapaz de volta ao nosso pai. Ou morrer na tentativa. Prefiro morrer mil vezes a ver tamanha dor nos olhos de nosso Pai. E viver mais vinte anos de covardia desditosa. Não, não! Então, agora estão prontos para sacrificar suas vidas por um de seus irmãos? E por que não fizeram o mesmo pelo outro? Aquele que vocês disseram que morreu quando, na verdade, o venderam para ser um escravo. O senhor sabe sobre José? Como? Porque ele está vivo. O quê? Ele está aqui, neste palácio. Na verdade, ele está nesta sala. Deixe-nos. Deixe-nos. Eu disse, deixe-nos. Saiam! Guardas, venham! Eu sou José. Eu sou José. É o meu irmão José. É o meu irmão José. Sim. Sou eu. Mas fique em paz. Aproximem-se. Não tenham medo. Não lhes farei mal. Acha que tomaria o lugar de Deus? José. Eu não tenho o direito de punir vocês. Foram muito maus para mim, sim. Mas Deus tornou isso bom para que tantas pessoas pudessem ser mantidas vivas como estão hoje. Mas não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e de suas famílias. E, especialmente, de nosso pai. Eu sou o maior culpado. Eu mereço ser escraviçado. Eu sou o culpado. Não. Não, meu irmão. Eu não vou matá-lo. Não foi essa lição que o Senhor, louvado seja Seu nome, colocou diante de nós. Louvado seja Seu nome. Talvez tenhamos aprendido o significado da irmandade, da família. E que, onde quer que estejamos, pouco importa se os desígnios de Deus nos separem. Devemos sempre ser fiéis uns aos outros. Ser uma família. Devem retornar ao nosso pai. Digam a ele o que eu consegui e tragam-no para cá com todos os seus bens. Eu quero vocês perto de mim, na terra de Jessen, para que eu possa cuidar de vocês durante os anos de fome. Eu falei com o faraó. Tudo está preparado. Venham para mim. Venham para mim. Eu sou o seu irmão. Eu sou o José. Eu estou o meu conforme ao céu, meu querido diz assim, meu amor. Eu sou o meu conforme ao céu. Eu quero que ele tenha sido Disney, pois eu nunca me deixou de correr mais. E, por causa disso me devido ser amigos, grátis. Hoje em dia, eu acho que ele vai ter uma misturada dentro do Senhor. Nossa Sideca e quer cuidar-me, e a culpaئ, mais a culpa! Obrigado.